Esse aqui é o MC BeatBull! Essa rotina ainda me envolve, sua realidade nunca vai passar, aprendi com ele, é a homenagem aqui nessa música, mas agora aprendi a transformar, é que a sua voz vai ficar. Também já fui assim, já quis meu fim, não achava caminhos importantes pra mim, pense como eu, ninguém me entendeu, aliados falsos, traição de camarada, não seguiria a minha estrada, minha vida se acabava, o dia a dia me matava, aos poucos. Não aguentava mais viver naquele sufoco, vendo minha vida se acabar com tanto desgosto, não aguentava mais viver daquele jeito, todos me botando defeito, imperfeito, mas sobrevivi agora estou aqui, alcançando meus sonhos, e sendo feliz, tendo a vida que eu sempre quis, sempre sonhei, conquistando sorrisos, e fazendo minha lei, mas não pense que pra isso não me dediquei, dar a volta por cima, não foi fácil eu sei, Deus dizendo não e o diabo sim, com certeza o mal, queria o meu fim, mas Deus me mostrou o caminho, olhou por mim, não faça isso meu filho, a vida é assim, mãe, amigos, intrigas e maldades, essa era a minha realidade, todos querendo minha derrota, inveja é assim, mas eu fui mais forte, e sobrevivi até o fim, pitbull na área, com muita força de vontade, pedindo o pai, saúde e muita verdade, eu só queria que Deus escutasse o pedido de socorro, Orifel при skeismou na comunidade, serviço Paga de lixão, paga, paga! Paga de lixão, paga! Paga! Paga de lixão, paga, paga de lixão! Paga de lixão, paga, paga! Paga de lixão, paga, paga de lixão, puçal apagar e cinema, Não acon overloada com nada! Paga de lixão! Oh, I Safetyboys! ua R mensagem de Céu Lameu A N Medisagem de Céu Lameu